E aí, quem é você? E aí, quem é você? Vamos, já responda! Eu sou, eu sou Jesus Parte de um plano secreto Amigo fiel de Jesus Eu fui escolhido por ele Para pregá-lo na cruz Cristo morreu como um homem Uma arte da salvação Deixando pra mim seu amigo O sinal da traição Mas é que lá em cima Alá na terra da piscina Rojando os simples mortais Tais alturas fazem escrituras E não me perguntam se é pouco demais Mas é que lá em cima Alá na terra da piscina Rojando os simples mortais Tais alturas fazem escrituras E não me perguntam se é pouco demais Se eu não tivesse traído Morreria acertado de luz E o mundo hoje então não teria A marca sagrada da cruz E para provar quem me amava E de outro dia E aí